O Dia do Casamento Já passou de nova, já é obra do passado Agora com qualquer coisa, temos um pão dentro de nada Há quem case por amor, há quem case por dinheiro Há quem queira dar o tom, só para não ficar solteiro Há quem case por acaso, há quem case por negócio Há quem case a pensar, já no dia do divórcio Há quem case por amor, há quem case por dinheiro Há quem queira dar o tom, só para não ficar solteiro Há quem case por acaso, há quem case por negócio Há quem case a pensar, já no dia do depósito Há quem case por negócio, já no dia do depósito Há quem case por negócio, já no dia do depósito